E aí eu tinha essa parte do meio separada, num outro canto da música, lá no frente. Que era pro final. Eu falei, não. Isso aí tem que aparecer antes, lembra? É. Era o... Isso. Adorava essa... Adoro essa... Essa é a outra. É muito uma ideia de aproveitar... O... Aquela melodia, né? Voltando, com cordas no meio. Que foi genial. Isso foi muito. Né? E aí chegam um dos grandes pontos altos da música pra mim, que é a parte C. Que é a parte C. Que o Fábio chegou com aquela melodia pra botar. Das partes altas do disco inteiro. É incrível. Isso aí é... Que também, esse tipo de notas, são notas esperançosas. Não? Sim. Sim, sim. De... De... São épicas, mas mais de esperança. De... É. Ué, eu acho genial. Aquela ponte é maravilhosa. É uma das músicas... Uma das minhas preferidas. Não, essa música é linda. Essa música é linda. É. Essa música é linda demais. É linda essa música. Eu acho que das composições... O Filipe tá voando como compositor, já falei isso várias vezes, mas essa daí foi assim... Quando eu ouvi, falei... Puta que... Aí pegou. 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 E com tudo, tem um... É, eu lembro que o Bruno gostou dessa música. Nossa, quando eu ouvi isso aí, eu falei, mano, é isso? Isso aí vai ser um ponto alto do disco, certeza. É. É muito forte. É muito forte. E Leninão, hein? O Lenine. E o Lenine. Grande mestre Lenine. Aí quando você cantou essa melodia, você cantou bem Badal-E, né? Essa melodia. É o Badal-E, né? Que não é o Badal-E do CPM. Que era o que pedia. Que era o que pedia a música. E a gente ficou sempre naquela... Tá aqui o pariu, Luiz. Naquela vontade de ter um cantor brasileiro, né? Cantando isso em português. E o Lenine é um cara que, por anos a gente falou dele, né? Fala, puto, um dia Lenine. Lenine seria legal. E aí chegou a música dele. Sim. Aliás, eu tava ouvindo, semana passada, o disco Chão dele. Você ouviu o disco inteirinho e quer ouvir de novo, é incrível também. Então, foi demais o teu Lenine. Recomendação aí, então. O disco Chão do Lenine é um negócio bizarro. E tenho que falar que eu gostei muito da voz dele. É mesmo? Eu não conhecia ele. Que legal, mano. Gostei muito. Que bom. Ele tem alguma coisa na voz que... A interpretação, cara, é... Não sei explicar. Saborei as palavras, lembra? É, fala isso. É como um narrador. É como contar uma história. É complicado explicar. Talvez você está vocalistas incríveis que não te deixam nada, não? Sim. Ele é... Mas você sabe que os cantores brasileiros, Fábio, eles têm essa característica. Os cantores brasileiros não são, assim, virtuosos, né? Mas a interpretação é fundamental. Como o cara conta a letra, né? E aí, por isso é difícil, às vezes, até pra quem não tá acostumado, vamos dizer, o Denis, no caso da Vanessa Moreno. Entender o... Entender. Entender a onda. Entender a onda. Porque o canto é mais suave, entende? Já se fala, não canta. Somente se fala, já ficava bom. Já é legal, né? Já é musical, né? Sim. Você tem que falar. Mas, tem uma coisa também... Desculpa te interromper, Fábio. Do Nordestino, que é o lance do sotaque, que também já dá um swing, já dá um... Eu percebi, já é um pouco diferente, a pronúncia da palavra, né? É um chave. Pernambucano, né? Mas eu acho perfeita a música como é. Discordo de algum comentário que eu vi na internet, que ele poderia ter cantado a música inteira. Esquece. Não, mas, assim, a pessoa não entendeu a narrativa. A música não seria a mesma. A pessoa precisa entender a narrativa. Ou um dueto. Precisa entender a narrativa da letra. E por que que é assim, né? Existem dois momentos nessa letra. O primeiro momento é o momento da criança que nasceu na pobreza, que tá lutando, que ela se lamenta por não poder ser criança como aquelas outras que ela vê na TV. Ela tem acesso às realidades de outras crianças. E ela não pode viver aquela realidade. E esse é o primeiro momento da letra. E aí, o sol nasceu pra iluminar a escuridão e tudo mudou. Que aliás, foi uma ideia que se deu genial. Porque a música realmente muda e muda o momento. Aí muda o momento da criança que cresceu. E foi estudar, cresceu na vida, encontrou oportunidades, né? E foi pra um outro momento. Então, assim, o Lenine já não cabia lá. Mas eu confesso que eu tentei que ele voltasse pra, de repente, dobrar um refrão com você e etc. E ele me disse assim. Falou, olha, eu tentei algumas coisas ali no refrão. Não me senti à vontade. Não tô confortável. E achei que era melhor assim. Não fiquei confortável. E vamos manter assim, tá? Mas a ideia do dueto nunca foi. Porque não é um dueto. Entendeu? São dois momentos diferentes. Exato. E eu acho que fica também, além de ter uma narrativa, um storytelling próprio ali, eu acho que tem o gosto de quero mais. De repente, em algum outro momento, num ao vivo, inventa uma outra coisa e tal. Pô, tá ótimo ali, na minha opinião. Entrega tudo o que precisa. Entrega tudo o que precisa.